As obras do mercado municipal de Lauro de Freitas se iniciaram há mais ou menos 9 anos com a finalidade de construir uma feira com a melhor estrutura mas ainda não foram finalizadas O atraso é alvo de constantes reclamações dos moradores e dos próprios feirantes Essa reforma dessa cesta do povo aqui ela já tem quase completamente 10 anos já passaram por 3 gestões e ainda nada foi feito prejudica porque é o ponto de renda é onde as pessoas sustentam sua família e dificulta o acesso Uma cidade que cresceu, hoje não tem uma infraestrutura onde as pessoas possam estacionar seus carros onde os proprietários possam colocar sua mercadoria exposta de uma forma agradável ao consumidor então estamos trabalhando no sufoco você vê aí tudo improvisado, sujo A prefeitura explica que o atraso das obras ocorreu porque a gestão anterior não deu continuidade deixando os trabalhos paralisados por 4 anos Nós deixamos esse projeto aqui prontinho apenas para licitar Se passaram 4 anos o governo passado e nada fizeram Quando eu cheguei aqui a empresa me procurou para destratar porque mudaram o projeto Ficou esse tempo todo esperando A gente resgatou o projeto A caixa autorizou Nós estamos executando Fizemos a primeira etapa que é a parte de drenagem a parte de esgoto Agora estamos fazendo a segunda etapa Terminando a segunda etapa agora que é essa parte toda que você está vendo aqui dos box A parte toda aqui de acessibilidade de estacionamento a parte de piso intertravado Já fizemos a drenagem, esgoto todo Agora falta o que? Falta acabamento Falta o piso de alta resistência cerâmica pintura e a parte elétrica A terceira etapa que é só reparo e manutenção daquela parte já existente A prefeita quer que a gente acelere isso para entregar em março Eu estou fazendo tudo para que a gente possa estar entregando esse equipamento Das dificuldades que os feirantes passam a redução da clientela é um agravante Eles reclamam que o visual e a estrutura não atraem os consumidores Mas aparentemente esses trabalhadores estão confiantes na conclusão das obras Afetou um pouquinho Mas agora está melhorando Acho que agora vai sair dessa vez Acho que vai dar tudo certo Será melhor É porque quando fechou a feira aí ficou tipo que as pessoas saíram daqui acharam até que a gente foi para outro lugar Mas a gente ainda continuava aqui Entendeu? Então os clientes acharam que a gente não estava no espaço Aí alguns foram para outros lugares Por isso que ficou ruim Você achou de bola Agora vai